Olá, Fredo! Olá, olá! Como você está, Fredo? Você está bem? O que é isso? Mystery Box! Vamos, Fredo! Vamos cantar a música Mystery Box! Sim? Um, dois, três... Vamos! Mystery Box! Mystery Box! O que está dentro Mystery Box? No Mystery Box Eu tenho um... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Oooooooow! Minha mão! Vamos, estudantes! Não, não, não! Mystery Box! No Mystery Box... ... 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 1, 2, 3, go! Mystery box! Mystery box! What's inside the mystery box? In the mystery box, look! A butterfly! Yes, look! Come on, students, say, hello, butterfly! Yes, butterfly, caterpillar. Caterpillar, butterfly. Yay! Now, students, let's say bye-bye to the caterpillar. Bye! Bye-bye! Bye-bye! Let's say bye-bye to the butterfly. Bye-bye, butterfly! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Olá, mamãe! Olá, papai! Tudo bem? Boa semana! Mais uma semana começando. E hoje, nós vimos a caterpillar, uma lagarta, e butterfly, borboleta. Que tem tudo a ver, como eu sempre falo, com a nossa missão de hoje. A primeira parte da missão, os alunos irão assistir uma história, uma história sobre a nossa caterpillar, sobre a nossa lagarta. Que ela nasce, e ela nasce faminta, e cada dia da semana, ela vai comer coisas em quantidades diferentes. Mas vai chegar um dia, no sábado, depois de ela ter comido muita coisa diferente, ela vai ter uma stomachache, uma dor na barriga. Yes! E depois dessa dor na barriga, ela tem uma ideia, e ela come uma leaf, que é uma flor, uma folha, sorry. E essa folha melhora ela, ela se sente bem. Então, ela constrói pra ela uma casa, um cacum, um casulo. Então, ela vira uma linda butterfly, depois de um tempo. Então, os alunos vão assistir primeiro a história, que eu vou enviar o link pra vocês. E depois, o nosso novo material, que está lindo, gente. Vocês já viram como é que está? Olha, que perfeito! O nosso novo material, na página 501, que é essa aqui. Os alunos irão fazer uma caterpillar. Eles podem fazer com giz, com canetinha, mas a gente tem uma ideia. Vocês têm tinta em casa? Vermelha e verde? Eles vão botar os dedinhos na tinta e vão fazer uma caterpillar de fingerprints, de impressões digitais. Legal? Essa é a nossa missão de hoje. Espero que vocês adorem a história. Bye, bye!